Música Vereador, mais um trecho de obra entregue para a prefeitura aqui na Praia de Andina. Isso, mais uma obra do prefeito ACM Neto, aliás, para você acompanhar a ACM Neto você tem que ter muita saúde, porque é todo dia, de manhã, de tarde, uma inauguração, seja de escola, de posto de saúde, da parte de infraestrutura também da cidade, a cidade merece, a cidade precisa se estruturar cada dia mais para o turismo. Vereador, a gente vê ações, vê o esforço do governo municipal, em contrapartida ao governo do estado, país que só faz atrapalhar, com o desmatamento bambuzal, com o que aconteceu hoje, por exemplo, no aeroporto que faltou luz, como é que você vê esse contraste? O que acontece é que o prefeito ACM Neto já entendeu com a vocação de Salvador, a vocação econômica, que é o turismo, então, todos os investimentos que vai vindo da infraestrutura de Salvador, as facilidades, incentivos fiscais, no centro da cidade, investindo muito na parte cultural, é para o turismo também, e o governo do estado ainda não entendeu com a vocação da Bahia. A Bahia, cada dia mais, vai perdendo produção, vai perdendo participação do PIB brasileiro, nós vemos a cidade como São Desidério, que é uma cidade pequenininha, que só depende dos agricultores lá, tendo o primeiro PIB do Brasil do agronegócio, e a Bahia, o Rui Costa, não consegue fazer com que isso expanda em outras cidades do interior. Então, o Rui Costa, ele não entende a vocação econômica da cidade, do estado da Bahia, e o que acontece? Fica fazendo uma obrazinha aqui, faz um posto de saúde, inaugura com equipamento, leva para outro, que são os postos itinerantes, e nada, nada de real atenção à parte de desenvolvimento econômico do estado da Bahia.